Eu quero entrar na cela do chá, mas antes eu preciso fazer uma correlação com a pesquisa científica que você fez na USP, com aquilo que muitas vezes a gente vê como tendência e a gente vê, por exemplo, como trend, que é fofoca de internet, fake news de internet. Quando você estava estudando, por exemplo, as pesquisas científicas na USP, você teve esse choque entre o dia a dia da nutrição e aquilo que realmente você estava descobrindo como pesquisa científica? Por exemplo, tem uma corrente de pensamento que fala sobre tal assunto e eu descobri que tudo isso é mentira, é um mito. Tem algum que te impactou, que você lembra? Tem, tem muita coisa. Eu não dei sequência até nas pesquisas, fazendo mestrado, doutorado, porque você se resume a um nicho específico e isso começou a não fazer sentido para mim. A minha vontade era ler sobre tudo e começar a esclarecer essas dúvidas. E tem muita coisa que é colocada desde aquela época e até hoje que você não tem uma sustentação científica ou se tem é de uma baixa reprodução para a nossa prática, porque é um estudo enviesado que a gente fala na ciência, né? Que tem o propósito de beneficiar um público que quer ter aquela informação, né? Mas tem para todo quanto é lado. Então você vai ter desde, sei lá, um jejum intermitente supervalorizado ou às vezes crucificado de forma equivocada. Então acho que tem para os dois lados sempre uma linha de pesquisadores que vão desenvolver trabalhos com objetivos próprios e não propriamente deixando em aberto para saber o resultado.